Léo, um grande jogo, vencendo a equipe do Guarapuá de Deus, foi 3x0, um grande jogo classificado e agora para a Copa. É um jogo complicado, né? Começamos perdendo muitas chances de gol, até em trozar bem com a rapaziada e nunca jogamos juntos. Mas graças a Deus conseguimos a vitória e, portanto, estamos na próxima fase. E essa parceria com a rapaziada aqui de Guarapuá e de Iratim, tudo certo, né? Se Deus quiser, bora para frente ainda, ainda mais. E hoje, dois golzinhos? Dois golzinhos, graças a Deus. Professor Batista, grande jogo, vencendo a equipe do Guarapuá de Deus, foi 3x0, agora classificado pela Copa Interbair. É isso aí, né, Lencar? Mais um jogo difícil, né? O campo liso, rapaziada, é pura velocidade, mas graças a Deus conseguimos o resultado positivo, né? Sempre respeitando os adversários e buscando gol a todo momento. E, portanto, graças a Deus, deu certo. E é isso que a gente busca, né? Vim aqui no domingão de manhã não é fácil. Então, o que a gente fala para os meninos, já que viemos aqui, que Deus está dando essa condição para a gente, vamos fazer com gosto e dar o máximo aí para que a gente consiga sair com a vitória. Em Cadeiras das Pais, tem mais 35, Interbair e 50. É, graças a Deus, né, Lencar? Estamos jogando aí o 35 também pelo Cruzeiro, o 50 também, estamos brincando aí. E aqui o time da Ceralê aí, que a gente já está há alguns anos ali junto. E, graças a Deus, ainda estou conseguindo ajudar, né? E quando estiver ajudando, a gente vai estar aí nos gramados aí com a piazada. Matheus, um grande jogo, vencendo a Borracharia para 1x0, agora é classificado aí pela Copa. É, isso aí, o primeiro jogo da Copa, né? Um jogo muito difícil contra uma equipe já organizada. E agora, pensar no próximo jogo já. Com certeza fazer aquela raizinha, como era essa vitória, porque jogo da Copa é mata-mata, né? Isso aí, tem que aproveitar a vitória agora e ficar preparado para a próxima partida que ele ia dar no campeonato. Maicon, um grande jogo, vencendo a equipe da Borracharia para 1x0, agora é classificado aí na Copa. É, primeiramente, bom dia Lencar. Satisfação estar podendo conversar com você de novo. Né, foi um jogo muito duro, né? O time do Borracharia aí está de parabéns, né? Pelo excelente elenco deles. Nosso elenco, graças a Deus, né? Foi superior dentro da partida, né? Desde o começo a gente vinha buscando o gol, né? E, graças a Deus, aí no segundo tempo a gente conseguiu fazer o gol. E essa parceria da equipe do time de vocês é aquela parceria já de longa data, né? Ah, eu até agradeço, né, Lencar? Agradeço a Deus, primeiramente, né? A minha família, meus amigos, minha esposa, né? Que me fizeram voltar a jogar, né? Que nem a gente até estava brincando antes, né? A vinha do retorno, né? E essa parceria, né? Desde moleque, né? Grande rapaziada, a gente tem amigos aí que são desde criança. São amigos aí de longa data. E isso só vem a fortalecer mais o grupo ainda. E isso só vem a fortalecer mais o grupo ainda.